Aproximadamente 20 pessoas se reuniram em frente ao fórum de Francisco Beltrão gritando palavras de ordem e exibindo faixas. Os familiares de detentos pedem o retorno das visitas aos presos na penitenciária estadual que está suspenso há um ano por conta da pandemia. Quero que volte, né? Que os outros países já voltaram, então eu tenho o direito de voltar aqui também, né? Os manifestantes também protestaram contra o que eles chamaram de situação de maus tratos aos detentos. Essa mulher não quis se identificar para a denúncia. Nós pedimos aí por uma melhoria para eles, pedimos que aí volte a visita, uma alimentação saudável, sem torturas, porque eles não são bichos, são seres humanos. No ano passado, por conta da pandemia, o Departamento Penitenciário do Paraná implantou em Francisco Beltrão as visitas onlines. O familiar faz um cadastro e pode conversar com o preso através de áudio e vídeo. De acordo com a direção da penitenciária, essa foi uma medida adotada para preservar a saúde dos detentos. Nas nossas rodas de debates, a visita presencial é uma das discussões. Infelizmente, no momento, nós não temos muito a informar, mas temos sim tratativas, temos estudos já sendo elaborados para nós fazermos com que essas pessoas possam ter contato com seus familiares, mas infelizmente eu creio que não é o momento. Sobre a denúncia de maus tratos, a direção informou que não existem registros e toda a denúncia de ambos os lados é investigada. Combatemos esse mal. O preso tem que respeitar o servidor e o servidor precisa respeitar também o preso que está cumprindo pena. Diante disso, os índices são muito pequenos nas situações, mas casos surjam no mês, no dia, de imediato é despachado para que esse preso faça exame de corpo de delito, encaminhado até a Polícia Civil para que ele represente também. De ambas as partes, quando há uma notícia falsa, também o próprio servidor é incentivado a fazer esse registro por falsa denunciação de crime. A Defensoria Pública nos acompanha em muitas demandas. Todas as situações que surgem via MP, Ministério Público, é verificado, é encaminhado, é feito os procedimentos necessários também para verificar ou não a conduta do servidor ou do preso.